Mas lá em Portugal, o seu primeiro contato com o grafite, como que foi esse contato? Quem que eram os caras que você via lá em Portugal? Porque geralmente aqui no Brasil, o pessoal fala dos gêmeos, né? Sim, sim. Aqueles caras que começaram lá em Portugal. Quem que era? Eu me ligava muito nos nomes dos artistas, assim, dos writers, né? Porque a cena de letras era boa. Tinha uns nomes lá. Exas. Pode crer. E os caras, assim, anos 90, eu me ligava bastante na cena da França. França. França, ali, Mode 2. Os caras anos 90 mesmo, bem... Da hora. Bem em letra mesmo. E, cara, não me ligava muito nos nomes, mas eu me ligava muito nas formas, né? Então, o que rolava ali, eu lembro que o meu primeiro contato, assim mesmo, que eu quis fazer grafite, foi através do skate. Não foi nem hip-hop e tal. Foi skate. Você andou de skate? É, eu ando ainda, mas, assim, depois de uma cirurgia na coluna, tem que andar mais tiozinho, né? Pode crer. Mais lento. Da hora. E obeso, né? Não dá pra fazer grandes peripécias, então... Mas dá um rolê, pá. Dá um rolezinho, da hora. De boa. E é isso aí. Na época, eu me liguei que tinha um cara na minha escola, eu estudava numa escola pública, Portugal. Pode crer. Eu falava, é, Portugal, não sei o que, o cara foi para o Eroba, uma boy. Mas os caras não vêem também. É o perreguichique que existe. Lógico. O verdadeiro perreguichique que existe. Lógico. E aí, quando a gente foi pra lá, né, e aí tinha um moleque na minha escola, mano, que tinha... O cara fazia letra de... Eu fazia já as letras de tag, assim, não sabia fazer direito, mas fazia. Me arriscava, né, porque eu queria ouvir aquilo na linha do trem ali o tempo inteiro. Eu queria... Puta, que legal isso aqui, eu quero fazer. E aí, o pessoal da minha classe viu um outro moleque que fazia também as letras igual que eu fazia. Caramba. Ó, tem um cara ali que é um filho de um americano que faz essas letras igual você faz. E aí, eu falei, ó, quem que é esse mano aí, né? Pô, só eu que fazia, né? Já tem mais um mano que fazia na escola. Então, eram só dois caras que faziam na época, né? E aí, eu fui e fiquei amigo do cara. A gente, porra, trocava revista de skate e tal. E nas revistas de skate tinha sempre muito gráfico de grafite, né? Aham. Então, eu lembro que é aquela revista Thrasher, das antigas, Skateboard Magazine. Então, tinha muito gráfico mesmo, assim, de marcas. Pode adquirir. Fotos, ensaios ali no Venice Beach, Califórnia, ou coisas em Nova York, sabe? Tinha sempre alguma coisa de grafite. E o moleque gostava de fazer na lixa. Caraca. É, ele escrevia o nome... Ele falou, não, o cara gosta tanto que ele escreve o nome dele, assim. Tipo, ô, mano, quem que é esse cara? Escreveu? Pá, a gente ficou amigo... Eu não lembro o nome dele hoje, né? Tinha 12 anos, 13 anos de idade. Não lembro. E aí, a gente ficou brother e tal, e eu comecei a me aventurar mais. Eu saía um pouco do skate, ia para a linha do trem. Da hora. Fazia tag lá. Eu tinha um nome que eu... O primeiro nome que eu assinava era Bronx. Bronx. Essa, mó pesar, mó peso, né? Exato, né? Tem um peso. Bronx em Portugal, que da hora. É, em Portugal, com KS. Bronx. KS. Porque eu tinha cortado o cabelo, eu fiquei... Era revoltadinho, né? Tinha o cabelinho zoadinho, aí eu falei, não, vou cortar o cabelo moicano. Ah, malandrão. Bem rebeldão. Malandrão, rebeldão. Escutidão. 14 anos de idade. Ah, é uma idade boa. É, 13, 14 anos de idade, cortei o moicano. Minha mãe me incentiva em todas as doideiras, sempre. Ela cortou. O Chico tá ligado. E aí, ela mesmo cortou pra mim e tal, não sei o que. Tem até... Putz, tinha que resgatar essas fotos, cara. Eu tenho foto disso aí. Pô, né? Isso aí, né? Isso aí é interessante. Eu tenho foto eu fazendo uma posezinha assim de coturno e punk, assim. E aí, cara... E aí, eu comecei a fazer capoeira. Olha a viagem. Comecei a fazer capoeira na... Tudo que aparecia lá. Nossa, mano, eu tava envolvido. É skate, capoeira, tudo é... Moleque, né? Pô, mas capoeira em Portugal? Tinha já essa época, sim. Então, eu comecei a fazer capoeira em Portugal. Caramba. Eu fiz capoeira há muitos anos, Davi. Você lembra, né, Gordão? Que cordão? Até que cordão você parou? Cara, eu mudei de grupo três vezes, mas eu já tava dando aula. Caramba, então você foi bem longe. É, eu tava no cordão azul, tava puxando aula, aí eu mudei de grupo e aí eu voltei. Aí eu fiquei, né, na Humilde, treinando. E aí eu não puxava aula só quando o mestre pedia, mas não... Aí depois eu tive problema na coluna, aí engordou, engordou, só grafite, grafite e acabou. Mas e nessa... A vida de capoeira acabou, continuei. Tenho muitos amigos, os caras que treinaram comigo hoje em dia, monstros. Os caras, mestres. Muito tempo. Que da hora. Tem muita galera, amigos meus da época de capoeira ainda. Porra, o Aranha, B-Boy Aranha, o cara é um monstro, ele treina ainda. O Bixiga da época também, ele é também da aula. Enfim, tenho vários amigos de capoeira. Que louco. E da época de Portugal ainda tenho amigos de capoeira. Caramba. Caramba. Doideira. E aí que vem a história do Bronx, que é... Não sei por que o mestre da época, ele associou o meu moicano ao Bronx. Nada com nada, né, mano? E aí o apelido pegou na capoeira. Bronx, Bronx, Bronx. Era o meu apelido do meu primeiro grupo de capoeira. Da Muzenza de Portugal. Caraca. Era o grupo Muzenza. Grupo Muzenza. Tem até... É muito forte hoje. É do mestre burguês, é muito forte. É o mestre burguês de Curitiba. E o contra-mestre, que era o meu... O cara que me iniciou na capoeira, era o Abdula. Caramba. Não sei nem onde está o Abdula. Abdula, se você estiver ouvindo, cara. Gosto muito de você até hoje. Da hora, eu gosto de capoeira. Eu fiz capoeira também. Você não sabia dessa, né? Não, de capoeira. Eu fiz, mano. Fui até o Cordão Verde, que é o primeiro. Porra, mano. Ele foi até o Cordão Verde. Eu leigo aqui, eu falei... Pô, foi longe, né? O primeiro. Mas eu gosto, mano. É da hora. Cara, eu participei de uns cinco batizados. Eu peguei... Na Muzenza, eu peguei até o segundo ali, que é uma outra coloração. Depois, no outro grupo que eu fiz, eu peguei até o azul, que era de professor. E aí, depois, eu voltei e peguei o verde e o verde branco. É porque... É, cada grupo tem as federações e tal, mas aí, hoje em dia, eu não sei como é que anda isso, né? Eu não sei se... Mas tem os básicos ali, que é o verde, o amarelo e o azul. Aí, depois, vem... Verde, amarelo, azul... É, é isso. Vai mesclando. Vai mesclando, é. Mas, cara, capoeira é demais. E aí, depois... E aí, depois...